Seja vocês aí em casa, não sei se já repararam, mas aqui em casa já repararam neste sorriso amarelo da nossa convidada, não é? Vamos dar um aplauso já que nós podemos dar de comer, Alexandra mesmo, bem-vinda. Oh, Alexandra, como nutricionista deve avaliar este piquenique, olha o ar, o ar da Alexandra assim. Ora bem, as peras estão bem, as peras estão bem. As peras estão bem, em primeiro lugar bom dia. Bom dia, bem-vinda, bem-vinda. As peras estão bem, mas não é só as peras, porque repare, um piquenique quer-se que seja um momento de prazer, um momento de convívio. Nós já gostamos da Alexandra, não já? Uma salva-te palmas, Alexandra! Temos que lhe passar a mão pelo salve-seja, Alexandra, com esta base aqui. Olha, em alimentação saudável tudo é permitido. O que tem que ser é com conta, peso e medida e há dias que... Que não pode ser, ou seja, o que a Alexandra deverá estar a querer dizer é que é preciso comer bem diariamente, mas há dias em que podem ser estes dias de exceção em que tudo é permitido. É evidente que eu, também não vamos dizer que este é o piquenique que já está todo pronto. Eu procuraria mais outras coisas. Umas saladas... Claro que sim, desde logo, não é? Mas não tiveram tempo, pois não, amor, porque a salada demora imenso tempo a fazer. As pataniscas, os rissóis, o arroz doce era um tirito. Agora a salada é que dá trabalho, não é? Mas sabe que há aqui coisas que eu acho que são fantásticas, o arroz doce. Sim, tem muito bom aspecto. Ter-se pensado em fazer arroz doce ou um leite creme ou uma aletria, que são doces muito típicos e muito tradicionais e que ainda por cima não têm tantas calorias como nós imaginamos ou poderemos imaginar. Vem? Afinal, não estamos assim tão errado. Nós estávamos com medo, Alexandra, não estávamos. Aliás, eles não fizeram mais com medo. Mas o arroz doce, o arroz doce é o próprio do arroz, não é? Um pouco de leite e convém é que não se adicione demasiado açúcar e um bocadinho de ovo... Não tem, não tem, nem cheirar açúcar. Tem açúcar, mas não é muito. Tem açúcar, mas não é muito. Ora bem... Pois a mão de quem o faz. Ah, esta mão extremosa. Não imaginam o que é que está aqui. Isto é ouro. Isto é tudo o que pesa em ouro e pesa um pouco porque tem sempre uma alimentação saudável, não é? Ora bem, vamos continuar a falar com a Alexandra Bento que nos traz aqui este livro Comer Bem é o Melhor Remédio, mas vamos então à conversa com a Alexandra e temos aqui este livro que é Comer Bem é o Melhor Remédio. Estamos a falar de nutrição, estamos a falar também de acrescentar vida à nossa vida, basicamente. Exatamente, aos anos que nós vivemos. Porque é evidente que nós queremos viver mais anos, mas importa que esses mais anos sejam com um bom viver, com qualidade, como a Nuno está a dizer. E de facto hoje sabe-se que aquilo que determina a nossa saúde, que tem grande importância e que nós podemos mexer, é a alimentação. Ou seja, se nós nos alimentarmos convenientemente, certamente vamos viver mais anos e melhor. Se tivermos muitos percalços alimentares ao longo da nossa vida, se calhar vamos ter um viver pesado, com um rosário de doenças que não interessa. Deixa-me fazer-lhe esta pergunta porque também já falámos isto, noutra altura a nutrição não é indesprimor, que eu vou dizer isto, mas a nutrição está na moda. Claramente, claramente. É como hoje, gosto deste som de rolha a sair por aí a fará, gosto muito isto. Bom, se calhar é isto todos os dias. Porque feriado é quando o homem quiser. Estava-lhe a dizer, a nutrição está na moda, mas acaba por ser um bocadinho confuso, porque repare, antigamente não se falava tanto de nutrição, obviamente que as doenças estavam aí. Sim, claramente. As pessoas vivem menos tempo, mas também é fruto da ciência, da medicina, também há isso em conta, mas o facto é que as pessoas não tinham tanto rigor e continuavam a fazer a sua vida mesmo, esse era um ponto. E o segundo ponto é, também não nos podemos ir em Portugal, isso é muito visível e palpável e comestível, também não nos podemos alienar das tradições gastronómicas. Como é que se gera isto tudo? Muito bem, eu acho que se gera muito bem. De facto, eu concordo consigo em tudo o que disse, em tudo o que disse. Nunca se soube tanto de alimentação como se sabe hoje em dia, mas também nunca se confundiu tanto os conceitos e nunca se praticou tão pouco. Pois é isso, é que quanto mais informação, mais baralha as pessoas, não acha? Exatamente, porque sabe, é assim, a informação não é só uma passagem de dados, o conhecimento é mais do que isso. Eu tenho que ter conhecimento, mas depois eu também tenho que conseguir pôr em prática esse conhecimento. E hoje em dia nós temos vidas muito desorganizadas e no capítulo alimentar nós não nos queremos organizar. Transportamos de outros países algumas tendências que não nos interessam. Estamos a falar do fast food, por exemplo. Por exemplo, gordura a mais, imensa gordura, comida muito processada. E esquecemos daquilo que o Nuno estava a dizer que é importantíssimo, que é a nossa tradição cultural no que diz respeito à alimentação. Que ainda por cima é ótima, porque a nossa tradição culinária é imensamente saudável. Exatamente, mas repare, por exemplo, eu gosto de ver programas de culinária, sejam em português, sejam no estrangeiro, mas vamos só falar do caso português. E já temos alguns programas de culinária. De repente, olho para aquilo e não sendo eu nem um bom garfo nem um bom cozinheiro, olho e digo, epá, tanto azeite, se calhar era um bocadinho, embora o azeite seja muito bom, mas epá, tanta azeite, epá, tanta manteiga, epá, tanta açúcar, nas doses. Sim. É tradição carregarmos nestas coisas? Sim, o que é um verdadeiro disparate. A gordura, hoje em dia, é dos grandes perigos alimentares. O Nuno disse que o azeite faz bem, é uma gordura que é saudável para o coração. Portanto, de facto, protege o nosso coração, porém não deixa de ser gordura. Não deixa de ser gordura. E portanto, do ponto de vista do equilíbrio nutricional, gordura a mais não interessa. Mas aqui o problema não é o azeite, que certamente a nossa alimentação... Eu dei o exemplo do azeite, mas... Sim, e muito bem, e muito bem, que interessa a nós termos esta... Manteiga, farinha, o açúcar, é tudo em doses, cavalares, de facto, é tudo ótimo. Cavalares. E já reparou que cada vez as pessoas em geral sabem menos de confeção culinária. Como assim? Cada vez nos deixamos mais da nossa prática culinária, de prepararmos tempo suficiente para prepararmos as nossas refeições, para estarmos bem à mesa, com a nossa família, com os nossos amigos. Portanto, quando resolvemos organizar o nosso dia alimentar, temos que lhe dar importância. Temos cada vez menos tempo, é certo. Mas para isso é que nós também temos que pensar o que é que devemos comer nos nossos dias para serem refeições que demoram menos tempo para serem preparadas. Estas que eu tenho no meu livro, portanto, no fundo, há aí um conjunto de receitas que as fiz em conjunto com o chefe Eli Loureiro, porque, de facto, cada um tem o seu saber e, certamente, de equilíbrio nutricional eu perceberei, mas é preciso que haja um chefe a acompanhar para que as coisas saiam do bem. Deixa-me só dizer, porque é fácil de ir aqui ao índice, temos aqui pratos de peixe, sopas, pratos de carne, pratos de ovos e pratos vegetarianos e sobremesas também. Sim, exatamente, temos tudo. E são todas elas fáceis de preparar, portanto, são para o dia a dia, são fáceis de preparar. Quis que tivessem alguma... É evidente que o equilíbrio nutricional, eu acho que quem nos ouve imagina que estará, não é? Sim, sim. Portanto, equilíbrio nutricional, fáceis de preparar e uma tónica de serem económicas, porque temos que fazer a boa gestão daquilo que é o nosso dinheiro e, portanto, não poderemos e não deveremos gastar mais do que devemos gastar com a nossa alimentação. Ou seja, contrário ao mito, o mito ou a ideia, eu pelo menos tenho essa ideia e já o falei aqui, que mudar a alimentação e passar a comer mais legumes, mais fruta, acaba por encarecer o orçamento familiar. Até pode embaratecer, até pode embaratecer, porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir, certamente comerão quantidade excessiva de carne. E a carne não me parece que seja mais barata do que os hortícolas. Sim. Do que as couves, do que os repolhos, do que os tomates, do que as alfaces, do que os pepinos, não me parece que seja mais barato. E, portanto, é a questão de nós olharmos, fazermos um bom diagnóstico daquilo que é o nosso comer e fazermos as alterações de vidas. E, certamente, não vamos gastar mais dinheiro. Porventura, acredito que até possamos passar a gastar menos dinheiro. Repara, quem toma pequeno almoço fora de casa... Sim, que é a maioria das pessoas porque sai a correr e porque tem as crianças e porque faz o pequeno almoço das crianças, mas depois não come, enfim. E um pequeno almoço em casa serão só 5 a 10 minutos, porque o tempo de preparação de um pequeno almoço não é praticamente nenhum. Os géneros alimentícios que nós devemos utilizar para um pequeno almoço praticamente estão todos preparados. Então, é o leite, é os iogurtes, é fruto, é os fumes de fruta, é o pão, são os cereais... Acha que estamos a caminhar, estamos, a comunidade de nutricionistas, está a caminhar muito mais do que, imagine, de um workshop de nutrição para um workshop de gestão de tempo? Olha que é uma tónica importante, é uma tónica importante, porque o alimentar-me-nos bem tem muitas dimensões. É porque às vezes arranjamos a desculpa ou, de facto, é verdade que não há tempo para preparar e depois não há tempo para comer e depois... Se calhar há... Para qualquer uma das refeições que estão neste livro, um almoço ou um jantar não demorará mais do que meia hora. Ok. E, portanto, é questão de perguntarmos se é muito tempo naquilo que é a importância da nossa saúde e da nossa vida. Mas uma coisa que tinha dito logo no início, que é as pessoas que cada vez menos sabem cozinhar. Sim, sem dúvida. Porque vêem tanta coisa que se baralham, é o quê? Até está na moda os programas em termos de... Que o Nuno acabou por falar, dos programas de culinária. Isso, sem dúvida nenhuma, estão na moda. Todos eles são fáceis em 10 minutos e tudo isto é muito rápido e eles dizem isso. Alguns deles não são adequados, outros sim, muito adequados. Nós temos uma geração de chefes de cozinha que estão bem preparados e que se preocupam com o equilíbrio nutricional. Eu também digo muitas vezes que as escolas da hotelaria, ainda assim, deveriam apostar mais nesta dimensão equilíbrio nutricional. Porque os chefes de cozinha têm uma... E o cozinheiro, em geral, tem uma responsabilidade imensa na sua mão. Tem que proporcionar certamente prazer, que é o que os chefes, a maior parte das vezes, dizem, de acordo. Comer que seja um prazer, que nos saiba bem. Mas tem que proporcionar equilíbrio nutricional. E, portanto, os chefes também deveriam estar ainda melhor preparados para esta dimensão. Mas o que é certo é que as nossas crianças não sabem cozinhar. Os pais parecem que têm medo de colocar as crianças na cozinha. Já estamos numa geração em que muitas vezes os próprios pais não sabem cozinhar. E os próprios pais não sabem cozinhar. Ai, calma, calma, pessoas. Vem logo tudo. Ah, pois é, ah, pois é. São os vossos filhos. Temos que assumir essa responsabilidade e aprendermos nós a cozinhar, quem de nós não sabe, e ensinarmos aos nossos filhos a cozinhar. Porque é importantíssimo sabermos cozinhar. É importantíssimo sabermos cozinhar. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas aprende-se como... E ganha-se o gosto. Quando eu disse não é fácil, eu disse-o propositadamente. Porque conhecer e dominar as técnicas culinárias, fritar, por exemplo. Fritar, sabemos que sobrecarrega em gordura um alimento. Mas há melhores formas de fritar do que outras. E há gorduras mais adequadas para fritar do que outras. Por isso é que isso não é fácil. Porque exige conhecimento e vontade. E vem aqui no livro. Claro que sim. Então vamos... Já falámos de algumas coisas que este livro tem. Vamos só fazer, para terminar, um índicezinho rápido daquilo que podemos encontrar neste Comer Bem é o Melhor Remédio. Muito bem. Vamos a isso. Então é assim. Eu começo o livro com um capítulo de como é que o comum das pessoas deve descortinar no conjunto da quantidade de informação que nós temos. Como dizíamos no início da nossa conversa... Separar o trigo do joio. Separar o trigo do joio. As grandes autoridades em termos de alimentação, para que se nós estivermos a ler um artigo do jornal, uma revista, pesquisarmos na net, estivermos num blog, com alguns instrumentos que eu aí coloco, conseguirmos descortinar. Está a falar no capítulo de Comer Bem, mitos, realidades e conceitos. Isso. Depois temos outro, que é equilibrar a balança que a minha percorrer. Ou seja, para quem quer, de facto, perder peso e tomar... Não só. No fundo, nós devemos manter o nosso peso saudável ao longo da vida. E, portanto, percebermos o que é isto do equilíbrio nutricional. Depois temos outro, que é a tradição portuguesa. Lá está. Exatamente. Falávamos de aproveitar tudo aquilo que temos. Que é de grande importância. Depois de eu ter já os conhecimentos, no primeiro e no segundo capítulo, então eu vou aplicar esses conhecimentos à tradição portuguesa. À minha realidade. Porque nós somos portugueses, não é? E depois, a partir daí, temos aqui... Lá está, o Comer Bem é o Melhor Remédio, a Pesologia e, a partir daqui, temos refeições de sopas, carne, peixe vegetariano e sobremesas. E sobremesas. Está à venda, verdade? Claro que sim, que está à venda. Tudo coisas saudáveis, escondam-me e se fazes favores. Que a pessoa agora até... São muito saudáveis, não são? É, hoje que é friado, não engorda. Ao friado, a caloria não engorda, pois não? Não é questão disso, é questão de ser um dia festivo. Alexandre, muito obrigado. Um aplauso à nossa Alexandra. Obrigado. Se quiser ficar para comer qualquer coisinha, esteja à vontade. Ora bem, vamos para intervalo, porque eu preciso só de molhar a garganta naquele vinho tinto. Ainda é muito cedo para fazer isto em televisão. Mas... É chá, é vânia, é chá, é chá, é chá, diz a coordenadora, é chá, é chá. Vamos para intervalo e já voltamos. Até já, até já. Qual sou?